Por mais um dia os ferroviários chegaram para o turno e estão de braços cruzados. Os trilhos da Ferroeste, que já foram sinônimo de desenvolvimento em Mato Grosso do Sul, hoje estão quase sem utilidade. A preocupação de todos nós, do sindicato, dos trabalhadores, da sociedade, é a desativação desse trem que vai morrer uma parte da história do Mato Grosso do Sul. São patrimônios públicos, são patrimônios nossos, então a gente tem muito receio que fique abandonado, que haja lapidação de patrimônio público. São milhões e milhões de reais que foram investidos lá no passado. A ferrovia é nossa, a ferrovia é do povo brasileiro. Desde quando passou pelo programa de concessões do governo federal, a ferrovia começou a ser sucateada. De acordo com o sindicato, os vagões tanques e a frota granelheira foram deslocados para o Paraná. A empresa tem 530 trabalhadores em Mato Grosso do Sul. Destes, 48 já foram demitidos e outras dezenas receberam propostas de transferência para outras estações. Os trabalhadores estão apreensivos, estão numa situação ruim, fizeram uma reunião oferecendo a transferência principalmente para o estado do Paraná. Aqui no estado, 100 quilômetros da malha ferroviária entre Campo Grande e Ponta Porã já foram desativados. Antes, eram centenas de vagões por dia. Agora, apenas cinco por semana estão sendo utilizados em Corumbá para o transporte de minérios. E a denúncia do sindicato é que os 700 quilômetros de ferrovia que cortam o estado serão desativados. A reportagem exibida pelo SBTMS repercutiu entre as autoridades do estado. O governador Reinaldo Azambuja já pediu explicações aos diversos órgãos do governo federal, inclusive a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, para tentar impedir a desativação dos 700 quilômetros de ferrovia. Mandamos um ofício para o CAD, que é o Conselho de Direito e Defesa do Consumidor, que aceitou a fusão da LL com a Rumo, pedindo a eles qual o compromisso dessa empresa que assumiu a fusão. Segundo ponto, nós mandamos também um ofício à ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, para que eles nos digam os parâmetros dessa concessão. E mandamos também ao presidente da Rumo qual o compromisso que eles têm com a malha ferroviária que liga Bauru a Corumbá, passando aqui pela capital. O governador também está articulando, junto à bancada federal, apoio de deputados e senadores em defesa da ferrovia. Mato Grosso do Sul precisa ter a retomada dos trilhos, é importante para a gente potencializar e ter competitividade na economia aqui do estado. A bancada ferrovia é fundamental. Infelizmente, o governo federal abandonou isso. A ANTT não cobra da concessionária permitir agora uma fusão entre essa empresa e a Rumo. A bancada federal é fundamental porque é uma luta de todos nós, não é só do governador. É uma luta de todos aqueles que defendem o interesse e o desenvolvimento do nosso estado. No entanto, apesar dos esforços, a autoridade máxima do estado não garante que os 700 quilômetros de ferrovia continuarão sendo rota de desenvolvimento e que a história de Mato Grosso do Sul permanecerá sendo traçada nos trilhos da velha noroeste do Brasil. Difícil o governo garantir isso porque é uma concessão federal. Quem tem que nos garantir isso é o governo federal, porque ele permitiu que essa empresa retomasse a concessão e eles permitiram a fusão. Na fusão tem uma carta de compromisso. A empresa assume linhas que são superavitárias e algumas linhas que possam até ser deficitárias. Agora, o conjunto do todo que dá com que tenha condições do negócio. Eu quero saber como que a União, o governo federal e a ANTT permitiu a fusão e se olhou também esses critérios que são importantes para manter essa linha funcionando aqui no Mato Grosso do Sul.